. 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 Olha o Grizzo, olha o Grizzo, Zairo Lange, grande contábil do Criciúma, atropelando Zairo Lange, o Renato Marcini não teve nenhuma dúvida, quer reclamar Antônio Campos, mas o pênalti foi marcado, erguendo a torcida do Criciúma aqui no estádio Relimento Rioson, o detalhe desta finalidade máxima, Sérgio Carvalho. Olha, o Celê põe a mão na cabeça, mas reconhece a penalidade 11, e quem vibra é o Lever Kopp, que é o técnico do Criciúma, porque ele pode até decidir o jogo agora. E aí aquele velho papo do jogador com o árbitro, mas pênalti marcado, está marcado, enfim, papo, hein, Mideotti? Ah, não tem dúvida que foi de pênalti, não, saiu atrasado o zagueirão do São Paulo, e fez a falta, entrou falsosamente, o Jairo ganhou espaço, é muito veloz o ponteiro do Criciúma, e não havia alternativa. Ou o Zé saía, e não deu pra ele sair, ou o Antônio saía de fazer, ou o Antônio do Carlos fazia a falta, ele fez a falta penal, e quem vai bater é o Gelson, que é muito tranquilo pra bater pênalti. Seis minutos do terço final, expectativa terrível, com cima do Criciúma, incentivando o Zé, no gol, Gelson. Gol do Criciúma, amigrinha, 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 do gol, com um do tigre, carpa, e antes Gelson, de pênalti. Amigrinha, 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 do Criciúma, Criciúma, 2, São Paulo, 0. Eu quero, eu quero, refeteco desse lance. Estou perdendo por 2 a 0, sabendo que já está no finalzinho da partida, continua brigando no ponto, brigando no ponto. Ele vai carregando, ele vai carregando, levando, carregando, levando, aqui o São Paulo. Gol do Criciúma, amigrinha, 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 amigrrinha, amigrinha, 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 do gol do Triciúma, Tigre, carpa, e antes, A 44 minutos Atilson Gomes Faz Cresci 1 a 3 São Paulo 0 E você continua conferindo Nos retratacos da Rede OED Brasil Uma jogada bem trabalhada Bem gulilada, bem ostinada Pegou completamente a defesa Do São Paulo de calças curtas O detalhe deste gol Que o telespectador da Rede OED Brasil Não viu o Sérgio Carvalho O detalhe é que os gols estão saindo todos De cima do caminho de 3 Antônio Carlos E o Pelé não está gostando disso Porque ele está muito com o seu zagueiro Depois deste gol E o São Paulo não esperava tomar Na abertura do campeonato uma goleada Com os 3 zagueiros E aí